É como se houvesse o seguinte, eu tenho uma vibração X e no plano superior era X mais 2. Eu não consigo entrar lá, a não ser para visitações esporádicas, excursões circunstanciais para um prêmio de um trabalho executado, então a pessoa vai começando a ter parâmetros para visitar esses locais. Então nós vamos ver o que os transportes são feitos e no plano inferior, como é que é feito o transporte? No plano inferior, além de eles andarem a pé, existem escravos, existem escravos que levam as pessoas, veja bem, levam as pessoas como se nós estivéssemos na Roma Antiga, como se nós estivéssemos na Grécia, então são carregadas as pessoas, são as vigas, as cabrigas, por animais e por seres humanos, então nós vejamos lá, no plano inferior, as construções são de 500 de mil anos atrás, no plano superior, as construções são antecipadas daquela que nós vamos ter aqui, ou seja, os arquitetos e engenheiros que estão nessas cidades espirituais, se prepararão para vir aqui trazer novas formas, novas construções, novos designs, e no plano inferior, ele vai trazer aquelas criações de outrora, a vibração é muito densa, para que ele construa, ele tem que ter pedreiros, no plano inferior, tem pedreiro, tem encanador, tem tudo no plano inferior, sabe por quê? Porque ela é densa, como aqui, num plano superior, o pessoal consegue construir com a força da mente, ela constrói rapidamente aquilo, é o preparo para ele vir e trabalhar a mente, porque nós temos que entender que tudo é o trabalho da mente, o corpo vai executar, mas ele tem que ter mentalizado aquilo, então vamos lá, no plano físico, o que nós temos? Coenças incuráveis, e no plano superior, será que tem médicos? E no plano inferior, será que tem médicos que fazem cirurgias? Claro, fazem cirurgias no corpo espiritual, removem, removem órgãos, fazem transplantes, preparam para que a medicina avance a tecnologia dela, então existem hospitais no plano superior, muito sofisticados, muito sofisticados, e é interessante notar, que André Luiz já não se falava isso, no livro Domínios da Mediunidade, ele relata num hospital, em que as pessoas são atendidas, e são feitas cirurgias, em um posto de atendimento, no plano inferior, olha lá, no plano inferior, médicos atendiam, é onde eles se preparam, para serem médicos no plano físico, e aquilo vem como um dom inato, como se ele tivesse uma aptidão para aquilo, faz cirurgia no corpo espiritual, e muitas cirurgias não são, não levam à morte, olha lá o que eu estou dizendo, nem todas as doenças do plano espiritual, levam à morte, tem doenças que levam à morte para o espiritual, claro, o perispírito adoece, o perispírito morre, entre aspas, para voltar ao mundo físico, tem doenças, porque olha lá, no plano inferior, como que é? tem facções, tem grupos ideológicos, tem brigas, tem pessoas que tem um clã de carro, um grupo de carro, contra uma organizada de lá, e eles se machucam, eles são feridos, o perispírito muitas vezes fica sangrando, e aí ele perde as energias e tais, e muitas vezes não consegue se repor aquilo, e muitas vezes aquele corpo fica no tamanho de um ovoide, precisando reencarnar, precisando voltar ao seio materno, ao útero materno, para voltar à forma normal, então o que eu estou dizendo é, que a vida continua, a vida continua, muito igual é aqui, porque se fosse tão diferente, nós não iríamos ficar tão bem como nós ficamos aqui, nós nos sentimos tão bem na terra, que achamos que aqui é o céu, então a primeira colocação que eu disse, nós achamos que aqui é o verdadeiro céu, nós temos um medo de morrer, que é algo assustador, ah, mas será que ele é o instinto de preservação? Eu tenho que ter, mas eu não posso me desesperar com fatos que são naturais, eu não posso me desesperar, então no mundo espiritual, a semelhança, a similitude é muito grande, então lá, outra coisa interessante, por que vão ocorrendo mudanças no corpo nosso físico? Porque ocorreram mudanças no perispírito, as mudanças no perispírito levam mudanças ao corpo físico, então, como é que nós passamos da animalidade para sermos seres humanos? Porque as mudanças foram sendo feitas e sentidas no corpo espiritual, ao longo das reencarnações, entre uma e outra, deixamos a animalidade e vamos chegando a ser humano. Como é que vai ser agora o corpo humano de um homem que saiu da caverna, para um homem como nós somos hoje, de 40 mil anos atrás? Mas, o que ocorreu? Os sentidos ficaram melhores, a nossa percepção, o nosso tato ficou melhor, apesar de André Luiz nos falar que nós só percebemos um oitavo do mundo físico, um oitavo, e nós achamos que o vemos e percebemos tudo, só um oitavo da vida física nós percebemos. Mas, então, essas modificações vão sendo sentidas, nós vamos mudando. Então, vejamos lá, se para o futuro, e isso é uma coisa interessante, André Luiz, Chico Xavier, nos trouxeram uma colônia no nosso lar, para nos condicionar ao desencarno, melhor? Sim, mas uma coisa interessante, para nos condicionar para um mundo de regeneração, um mundo de regeneração, será um mundo tal como é uma colônia, um mundo de regeneração, será um mundo como é uma colônia no plano espiritual, a alimentação como é? Alimentação, as pessoas só, no plano superior, só absorvem frutos e sofas, cálculos, para repor as energias. Aqueles que são recém-desencarnados, precisam de uma alimentação um pouco melhor. Quando o governador do nosso lar tentou modificar essa alimentação, sabe o que ocorreu? Ocorreu uma rebelião. E aí, determinados ministérios se rebelaram, não queriam modificar a alimentação do nosso lar. Como que era a alimentação do nosso lar? Arroz, feijão, carne e outras coisas que nós conhecemos. Começou a ter um tráfico de carne, no plano inferior, para o plano superior, para uma colônia. O governador foi severo. Não apenas extinguiu, deu um basta, não apenas pôs guarda, mas pôs no calabouço, pôs na prisão àqueles rebeldes. Olha lá, no plano superior, de 200 anos atrás, em uma colônia, se comia carne, carne de animal. Sim, de animal. Animal o quê? Era morto. Ou não? Sim. Então continuava muito igual. Agora, se nós vamos modificar os conceitos, e era isso que ele queria governador, eles tinham que deixar isso. Por que nós não nos sentimos isso? Porque uma pequena quantidade das reencarnações vem de colônias. Quando a grande quantidade vier de colônias, teremos mudança a nível de estomacal, a nível de intestino, a nível de rins, do aparelho escritório. Tudo vai se modificar. Por quê? Porque a nossa alimentação terá mudado. Ainda é uma ficção. Ainda é algo quimérico. Ainda é uma ilusão isso. Mas isso vai ocorrer. Se nós vamos chegar à condição de um mundo de regeneração, as mudanças serão sentidas. Em alimentação, em transportes, em vida familiar. Não mais à pegada. Quando André Luiz chega nessa cidade, vê a casa da senhora Laura, ele ficou assustadíssimo. E ele perguntou, como é que vocês vivem tão harmoniosamente a senhora e o senhor Ricardo? É porque, quando eu cheguei aqui, eu tomei um susto. Eu vivi egoisticamente para a minha família. As minhas preocupações eram todas voltadas à minha família. E só. Eu achava que esse era o meu céu. Viver para os meus familiares. Mas, na verdade, eu não amava eles. Eu queria tê-los sob a minha custódia. Sob o meu comando. E aí eu tive uma noção que no plano superior existem preocupações com energias, preocupações com altruísmo, preocupações com doação e não mais com roubo de energias. E ela foi modificando a sua maneira de enxergar o lar. Teve uma palestra e André Luiz ficou e viu. Lá não existe, por exemplo, banheiros. Numa polônia superior. Por quê? Uma sala de banho. Um salão de banho. Não vai se excretar nada. Se a pessoa come o necessário, o que vai ser utilizado em excesso? O aparelho digestivo e o aparelho excretor. Não vai ser utilizado em excesso. Vai ser utilizado só no necessário. Nós utilizamos de forma errônea, de forma excessiva. Nós prejudicamos o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Então, é isso que é importante nós nos situarmos. A Terra é um planeta, ou melhor, um plano umbralino. Para que ela passe a ser um plano de regeneração, ela tem que ser, qual? Uma colônia. Uma colônia. Então, como é que eu trabalho 48 horas semanais? Só um dia de descanso. Mas não é 48 horas em que eu vou ao trabalho. Eu me dedico 48 horas. O emprego do tempo é devidamente avaliado.